Estamos de volta. As fortes chuvas da madrugada de hoje assustaram os moradores da região leste de Goiânia. Em uma área de risco do Jardim Novo Mundo, muita gente teve que deixar as casas por causa do risco de desabamento. Foi por pouco, Pelúcio. No meio do sufoco, seu Manuel lembrou de salvar o cachorrinho que estava dormindo debaixo da cama. É um pesadelo, né? Você acorda naquele amigo meu falando, Manel, Manel, caiu o poste, caiu o portão, né? E a família gritando, né? De repente nós tinha um marinha que nós servia como cozinha e falou, caiu, vamos Manel, vamos! Aí eu já peguei e corri, tomei pra fora. Aí quando cheguei lá no fundo eu me lembrei do cachorrinho, né? Seu Manuel morava com um amigo divino nessa casa que os dois construíram com pedaços de madeira. E a erosão levou uma parte, só restou o quarto. Ele foi assustador, quatro meses, cinco horas da manhã, a água veio derrubando tudo, arrebentando energia. Dona Selma e o marido levaram anos pra construir essa casa. Finalmente se livraram do aluguel. Mas não imaginavam que em pouco tempo a erosão ia chegar até a porta. Juntaram meu dinheirinho, comprando material, ganhei muito material também, muita mão de obra. Todo mundo ajudou, sabe? Foi a realização de um sonho. Foi a realização de um sonho. E parece que ele tá acabando. O sufoco dos moradores começou por volta das cinco horas da madrugada, quando a chuva ficou bem forte aqui na região. Até ontem eles conseguiam chegar nas casas passando por aqui. Hoje tem gente que não tem mais acesso às residências. Um detalhe, olha a escada da casa da dona Selma. Tá dando direto pro precipício. Do lado de dentro, as rachaduras no solo são sinais de ameaça. Três casas foram interditadas pela defesa civil. Então aqui é um processo que... Muito grave, porque o pessoal vem fazendo a recomposição do solo com resíduo de construção civil. Então se existe o risco, é que cada vez que eles depositam uma caçamba de resíduo de construção civil, e potencializa muito mais. Então aconteceu o que aconteceu. Foi por causa da chuva. Levou o material que estava em cima do processo erosivo e tá desbarrancando. O residencial Lotus na região do Jardim Novo Mundo surgiu em 2013. Hoje são mais de 450 famílias que ocupam a área. E a erosão que não para de crescer tira a paz dessas pessoas. Até então só tá em palavras, em promessas de que vai resolver, de que vai realocar algumas famílias. Mas até então tá assim, como vocês veem. Nós aqui todo mundo só preocupado e o problema só aumentando, que é essa erosão aqui que pode correr o risco de matar uma pessoa. Um local digno, é o que nós pedimos, é dignidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que mandou uma equipe até o local pra analisar a situação das famílias na área de risco. A SEMAS também disse que vai checar se todas as famílias já possuem cadastro nos programas sociais e de habitação. E se necessário, elas serão encaminhadas para um abrigo no setor leste universitário.